E aí meus amigos torcedores, se liga que aqui é a parada diferente dos iguais, os placares são cravados a partir de 2023, volta aí os palpites aqui do Car Futebol Brasileirão Série A, Série B, Série C e companhia, beleza? Não fica de fora. Passando também para passar para vocês que no início do ano tem os campeonatos estaduais e o bicho vai pegar, beleza? Também, sabe aonde que o bicho vai pegar? Campeão de preço é House Cell, assistência técnica de tablets e celulares. Se você quer fone de ouvido, carregador, mano tem um carregador novo agora que é um imã, eu nem sabia que existia, mas existe hoje um carregador assim que é só um imã, você pluga a parada na entrada do celular, no carregadorzinho e depois você bota só um imãzinho e carrega, você tá vendo como é que é a tecnologia? É, meu amigo, a tecnologia de última geração. Só na House Cell, película 3D, 15 conto de réis. Assistência técnica em geral, então não perde tempo. House Cell é onde você deve levar o seu celular quando estiver com defeito. Quando a mulher estiver com raiva de você rebolar em você e pegar na parede, aí você apanha no ar do chão e leva lá no meu amigo Alisson da House Cell, beleza? Tá com raiva, rebolou no chão também. Legal! Às vezes o bicho pega, o negócio trava ali, dá aquela raiva e você pára no chão. Não tem problema não, apanha lá, leva lá na House Cell que o Alisson resolve a parada, beleza? Se liga, não esquece. House Cell! Valeu!